E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero voltar àquela linha de personagem que ninguém lembra ou conhece. E também de personagem gigante. Então vai ser assim, vai ser aquele Metal Cooler gigante que aparece no filme. O nome é... acho que é Metal Cooler Core. Aí a gente vai enfrentar dois Metal Cooler e daí a gente vai enfrentar ele. Então bora lá. E é claro que pra protagonizar a cena vou botar o Goku e o Vegeta mesmo. Botei logo o Strahd da N.S.K.A.D. que fica mais legal. Vamo lá. A batalha real começa quando chegar o Metal Cooler gigante. O foda é que vai ter todo mundo cinco barras de vida. Tipo, pior que eu nem me lembro muito do filme do Metal Cooler. O filme do Metal Cooler, pelo que eu me lembro, ele é uma zona. Porque, tipo, ele é daqueles filmes que você não consegue botar numa linha do tempo própria. É como se ele se passasse no meio do nada, sabe? Se ele fosse muito avulso. Vou dar um exemplo. Tá ligado o filme do Broly? O filme do Broly você olha pra ele, você sabe aonde ele se passa. Entende? Você consegue botar uma linha do tempo lógica praquilo. Mas não, o filme do Metal Cooler é igual o filme do Broly. Você não sabe aonde fica. Acho que é um padrão que eles botam pra... Pra filme de retorno de vilão. Se bem que o segundo filme do Broly você pode... Botar uma ordem econológica, mais ou menos. Mas tirando isso, não é muita coisa não. Cara, eu tenho que aprender muito a combar com os personagens. O ruim é que eu não gosto de jogar com o Goku. Pra mim, eu prefiro muito mais jogar com o Vegeta. É porque o Goku é muito chute, o Vegeta é mais foco. Eu sei que é estranho falar isso, mas acredito, faz diferença na hora. Falando em Vegeta, bora trocar pra ele. E vendo o que dá. Cara, eu vou acabar com o Metal Cooler. Quanto mais você não a gente mata, mais cedo vem o Gigantão. Eu vou enfrentar esse primeiro sem Super Saiyajin. E o segundo eu transformo os dois em Super Saiyajin. Vocês podem ver que agora eu tô combando mais do que antigamente. Antigamente era só poderzinho, etc. É um progresso, né? Um progresso. Eu espero que com o tempo a gente já começasse a combar, etc. Mas também eu tenho que usar especial também, pô. Eu sou 880. Ou eu uso só uma coisa, eu não uso nada. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui agora. Acho que eu termino... Vou fazer uns combinhos. Aí eu termino com o Galick Ho. Manda pra longe. Galick Ho. Boa, agora vem o Metal Cooler. O outro Metal Cooler. Tá, só isso então. Super Saiyajin. Nada mais do que isso. Bate um pouquinho, depois troca pro Goku. E por último vai ser o Metal Cooler Coração. Que esse é a grande estrela do vídeo. O engraçado é que... Eu vou falar a curiosidade dele na hora que ele aparecer, beleza? Ó. De ensinamentos do Marlon, tá? Ele que me ensina de viagem desse jeito. Vamos lá. O cara só big bang ataque contra esse cara. Pera aí. Vai. Boa, garoto. Agora vamos acabar com você. Não, não vai acabar, porque o Goku vai acabar. Mas na real vai tirar um dano legal. Agora manda pra longe. Big bang ataque. Boa, garoto. Agora vamos pro Goku. E a gente se transforma. Lembra quando o cabelo do Goku era desse jeito? Era zoadaço. Tipo, parecia um cacho de banana, literalmente. Ainda bem que mudaram com o tempo, né? Inclusive, imagina como é que seria um Super Saiyan Blue usando esse estilo de cabelo. Seria engraçado. Tá aí uma coisa que eu podia fazer mod com o tempo. Bora lá. Boa. 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 As curiosidades. Então tá, como eu tava falo... Ó só, Metal Cooler Core. Ah, até bom que ele usa isso que vocês veem o ataque. Eu esqueci de quem é esse ataque que eu botei. Eu acho que deve ser do Slug, provavelmente, eu acho. Não tenho certeza. Então, como eu tava falando, esse Metal Cooler, eu acho que ele só aparece em dois jogos. O Ultimate Tenkashi, que é aquela aberração da natureza. E o Dragon Ball Heroes, que tem praticamente tudo. Inclusive, o Metal Cooler nesse jogo, ele vira esse Cooler gigante. Tá bom. Cara, pensar gigante é assim. Se não dá pra combar, tem que bater normalmente. Quer dizer... Não, o WTF que eu falei? Se não dá pra combar, você tem que usar especial. Mano, o que que tá acontecendo? Mano, pior que ele, você é quase obrigado a... A realmente você ter que usar especial. Porque, tipo, quando eu fiz esse personagem, eu transformei um personagem pequeno num gigante. Ou seja, tecnicamente ele tá desconfigurado e tá meio zoado. Entende? Aí é uma coisa que eu ainda não aprendi a configurar. Então, por isso que você bate um pouco nele, e o jogo meio que buga. Porque, teoricamente, você teria que bater nele mais pra baixo. Olha só. Meu, não funciona. De novo com a minha arma errada? Não. Peraí. Caraca, cara. Nossa. Tá me pegando como? Peraí. Vamos usar o especial aqui, que vai pegar de qualquer jeito. É, chega a ser ridículo um cara tão gigante apanhar assim. Se bem que é natural em Dragon Ball um cara gigante apanhar assim, na verdade. Por que eu tô falando? Peraí. Vamos trocar pro Vegeta um pouquinho? Só pra variar mesmo. Nossa. Ah, bom que vocês viram outro especial, pelo menos. Tá bom. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse Metal Cooler. Calma, cara. Mas não é até bom que ele coma um pouquinho, que vocês descobrem um pouquinho dele. Inclusive, o mod vai estar na descrição, porque... O mundo precisa descobrir esse Metal Cooler. Que ninguém liga. Aí. Bom, agora usa o agarrão. Nossa, chega a ser ridículo isso. Vamos bater mais um pouquinho. Boa. Inclusive, eu nem lembro como é que o Goku derrota o Metal Cooler. Acho que ele só destrói as... As paradinhas lá e ele morre. Simples assim. Boa, nem Goku. Bora voltar com ele. Então vamos finalizar com a maneira que finaliza com todo vilão de filme. E mandem... Não. Não, na verdade nem é isso aqui. Peraí. Primeiro eu vou afastar ele. Peraí. Primeiro eu vou afastar ele. Manda energia. Caraca, ele regenerou a vida. Droga. Agora eu tenho que bater mais um pouquinho. Caraca, que droga. Eu esqueci que tinha o poder de regenerar a vida. Tudo bem. O bom que eu tirei mais coisa agora... É até bom. Vamo lá. A gente vai ter que enrolar um pouquinho mais do que deveria. O que eu tô fazendo, Deus? Tá? Peraí. Cadê ele? O pior é que ele é meio bugadão pra bater, aí fica nisso. Trocar pedido de novo. A gente volta ao normal, porque sim, né? É uma regrinha que eu inventei, mas que não serve pra nada. Vamo lá. Nossa, de novo esse ataque. Eu queria que eu manjalizasse o ataque final, que eu botei uma super nova diferenciada. Espero que ele possa usar. Vamo forçar ele usar. Vamo aproveitar logo o tempo e fazer ele usar. Vai, carrego aqui. Ah, ele não carrega aqui. Vrm. Vai, cara. Carrega. Você não carrega aqui. Que merda. É por isso que a gente não vai ver essa técnica. Ele não carrega aqui. Vai, toma isso aqui, vai. Mano, pô, cara tão gigante desviar assim, tu é foda, hein? Hein, leque. Toma mais um pouquinho e a gente pode trocar pro Goku. Mano, que bicho desgraçado. É, tá. Vamo esperar ele carregar aqui então e ver no que dá. Pô, achando que é assim também não dá, né, fera? Usa esse Ki direito, droga. Tá bom, vamo afastar um pouquinho. Chega, chega. Não aguento mais. Vamo mandar esse cara pro chão, usar a Genki Dama e... Acabou. Peraí, caramba. Ele tá chato. Caramba, droga. Ufa, de novo não. Boa. Tá, vamo carregar primeiro a Genki Dama. Tá, primeiro... Primeiro a Genki Dama. Agora a gente vai pra longe. A gente vai... Pra longe. Perde a energia. Caraca, o Genki Dama é mais difícil de fazer no mundo. Perde a energia. Agora... Falta só mais um pouquinho. Perfeito. Boa, colisou, fui lá pra terminar o vídeo. Perfeito. Enrolou, mas foi bom. Então tá, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu sei que não foi lá essas coisas. Eu tô tentando melhorar as falas. Inclusive, eu tô... Pegando várias sugestões. Eu sei que agora tá parecendo que eu não tô seguindo essas sugestões. É porque eu tenho muito mod aqui que... Eu fiz, mas que eu não tive a chance de fazer vídeo. E eu acho que fazendo comentado é a melhor chance que eu tenho pra poder... Pra poder ter essa chance de... De esses mods existirem, sabe? Porque tem alguns mods que eu faço que simplesmente não vão a lugar nenhum. Então eu queria usar eles fazendo vídeo comentado mesmo. E... É só isso mesmo por enquanto. Nos vemos no próximo vídeo e... Falou. E aí E aí E aí Obrigado.